Em toda a história da humanidade, a inovação fascina e destaca quem ousa fazer diferente. Na área da saúde, a busca pela evolução é uma constante. O Einstein sempre inovou e tornou-se referência de qualidade e produção de conhecimento. Agora traz mais uma novidade com o primeiro curso técnico em saúde integrado ao ensino médio, formando melhores cidadãos e melhores profissionais cada vez mais cedo. Faça técnico em enfermagem e técnico em administração e saúde junto com o ensino médio regular. Tudo com a excelência do Einstein. Localizado na Avenida Paulista, coração de São Paulo, com estrutura, metodologia e tecnologia de conta. Estude no Einstein e prepare-se para o futuro, porque quem faz Einstein faz a diferença.